Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E pede a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá encosta Que assim você me deixa louco Faz assim Um jeito com sabor de quero mais Enfim, não fala nada Vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você Só pra mim, só pra mim E hoje você não escapa Hoje vem que é nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje tô querendo te pegar gostoso Hoje você não escapa Hoje vem que é nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje é hoje É hoje eu tô querendo te pegar gostoso Hoje é hoje Hoje é hoje Tô querendo te pegar de novo Tu não tem nada pra fazer E fica nessa agonia Fala de mim Pensa em mim 24 horas por dia Fala de mim Pensa em mim 24 horas por dia Fala de mim Pensa em mim Fala de mim Pensa em mim Só sabe meu primeiro nome Se acha que me conhece Olha se põe no seu lugar Vê se come Lula se me Faz carinha feia Quando passa do meu lado Ainda vou se mabab Olhando de cima Novinho ficou maluco Até parou no tempo Quando eu mando em quadradinho Mostrando o meu talhão Faço a pintada Vou despedida Às vezes melhor que a sua namorada Para tudo Pego no copo Com a unha decorada Ou mandado a safadinha Eu já descobri seu truque Pra saber da minha vida Não sai do meu peito Tu não tem nada pra fazer Se tá nessa agonia Fala de mim Pensa em mim 24 horas por dia Fala de mim Pensa em mim 24 horas por dia Há noites nas baladas Sem querer Vou vencer o coração Desculpa meu amor Não tive a intenção Por favor Desgoste de mim Pois eu não mereço Ser amada assim Não sou de uma pessoa só Não curto amores Eu curto sabores A vida são um Você quer um ninho Precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas Bebendo mais gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar as noites Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas Bebendo mais gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar as noites Nas baladas As noites nas baladas As noites nas baladas As noites nas baladas Que isso? Vem com a gente, Sam! Vem pra casa! Boa noite, gente! Boa noite, meninos! Tudo bem? Bem-vinda! Bem-vinda! Bem-vinda com a gente! Todo mundo junto! Tá linda, maravilhosa! Gente, isso aqui tá um escândalo! Não tá bom! Todos meus amigos, presente! Olha aí! Beijo! Êêêê! Vem cá, Ludmilla! Você é super jovem Já tem uma carreira sólida Como é que começou isso tudo? A música sempre fez parte da sua vida Conta pra gente Então, eu sempre gostei muito de música E a minha mãe sempre gostou também E ficava botando aquele samba pra eu ouvir E eu vivia cantando lá Batendo nas panelas E cantando samba Pra cima e pra baixo Então, a partir daí Eu comecei a gostar muito de música E meu padrático, que era pagodeiro Ouvia eu cantando afinadinha Em casa E falou Não, sei cantar lá no pagode Vambora Aí eu fui Me tremendo igual o Vara Verde Mas fui E depois eu conheci o funk Que eu fiquei louca, apaixonada Que dava pra cantar e dançar Que é uma coisa que eu gosto Eu juntei o útil ao agradável e falei Vamos pra dentro Beleza! E assim, a gente tá agora na época de Natal, né? O que mudou no Natal Da sua família Depois da sua carreira Você explodir? Então, graças a Deus A minha família sempre conseguiu fazer o Natal Mesmo que simples A gente sempre comemorava o Natal Só que agora, graças a Deus É com muita fartura Eu posso comer o que eu sempre quis, sabe? Uma receita que eu vi na internet Eu posso chegar e falar Mãe, faz aí pra gente Macarronese? Macarronese Macarronese da mãe dela Macarronese da mãe dela é maravilhosa Sabrina, eu sou da dieta lá em casa E ela levou quentinha Não foi, Sabrina? Gosto disso Macarronese Gostei Obrigado, Lúdia Você vai continuar com a gente Vou pedir só um tempinho lá atrás Daqui a pouco você volta pra animar mais a plateia Pode deixar Tá bom? Espera daqui a pouco É bom, é bom É bom, é bom Uma taça de xandom Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de xandom Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, bom, bom Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete Que naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca Arrepiando todo Eu tô tentando te pegar gostoso Fazer você pirar daquele jeito Bom, 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 bom Uma taça de xandom Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de xandom Um calor no edredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom É bom, é bom É só te xandom Tira meu batom Você vai ver que é bom É bom É só te xandom Tira meu batom Você vai ver que é bom É bom, 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 bom Quem é que quando passa Já te deixa tom Quem é que te provoca Te deixa no ponto Quem é que só de rebolar Te enlouqueceu Quem é, quem é, quem é A danada sou eu A danada sou eu Vem, vem, vem A danada sou eu A danada sou eu Atrevida Eu tô livre, tô solta na pista Desse jeito me jogo na vida E a festa vai até de manhã De manhã esquece Tô sozinha, não quero estresse Eu tô fora de cara chiclete Eu te quero, mas deixa pra amanhã Porque hoje eu vou zoar Eu vou me acabar Deixa o bebê curtir, amor Deixa eu vacilar Porque hoje eu vou zoar Eu vou me acabar Mas amanhã me espera Que você já sabe Quem é que quando passa Já te deixa tom Quem é que te provoca Te deixar no ponto Quem é que só de rebolar Te enlouqueceu Quem é, quem é, quem é A danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu Eu e eu A danada sou eu Te ensinei certinho Te ensinei certinho Te ensinei certinho Hoje tu tira onda Porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Me olha direito, me pega com o jeito que eu vou gostar Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou gamar Seja cavaleiro, pensa em mim primeiro, senão vai me assustar Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar Não seja fobado, me encaixa de um lado, me deixe escorregar Essa dança é gostosa, me pega, me roda, me faz arrasar Seja abusado, mas não tarado, me faça acreditar Que você é perfeito, um homem direito pra me namorar Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei, te ensinei, te ensinei certinho Te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Te ensinei certinho, te ensinei certinho Hoje tu tira onda porque eu te ensinei certinho Que que é isso, Ludmilla? Ludmilla! Que isso, gente? Gente, isso aqui tá uma delícia Tá um calor, né? Tá um calor, tá um verbo isso aqui Fala pra gente, desse que eu sentir Gente, tá todo mundo aqui, olha o bate Que delícia, botou todo mundo pra dançar, Lud Todo mundo dançando aqui no nosso palco Tô conseguindo nem falar na direita agora Uma honra ter você aqui, obrigado A honra é minha, gente Eu tô me sentindo muito feliz, sério Gugu, meu Deus Manda um beijo pro pessoal de casa Quero mandar um beijo pra todo mundo que tá assistindo Pra minha mãe que tá vendo a gente agora Um beijo, mãe Mãe, tô com ramicéis aqui Não consigo falar sério de Camila, sabe? Olha, aproveita e deseja um Feliz Natal pra todo o Brasil aqui nessa câmera, ó Galerinha que tá em casa Olha, eu desejo a vocês um Feliz Natal Que vocês possam passar essa noite E o resto da vida também Em paz Com a sua família Com quem você ama do lado E vamos transmitir o que tem de melhor dentro da gente Porque o mundo já tem muita dor Então vamos transmitir muito amor Muito amor Amém, Feliz Natal Valeu, Ludmilla, muito obrigada Eu vou roubar esse CD pra mim Tô roubando todos Gente, olha só E pra quem ouviu as músicas aqui e gostou O meu CD já tá disponível no Spotify O nome do CD é A Danada Sou Eu Um ótimo presente de Natal Aqui, ó Só podia ser você, Ludmilla A Danada Sou Eu Tá lindo mesmo Mion, você já comprou o seu? Não, eu te dei Eu te dei, meu Eu te dei Obrigadão, eu quero um autografado Quando a gente for fazer o nosso chat Você me dá um autografado Eu deixo lá um pra você Um beijo, gente Tchau Obrigada, Ludmilla